Depois de correr risco de cancelamento, o Fight Night Brasília está confirmado para esse sábado, mas vai rolar sem a presença do público. Cumprindo o decreto do governador que proibiu qualquer evento com mais de 100 pessoas para não ajudar a alastrar a epidemia do coronavírus, os portões estarão fechados e quem comprou o ingresso receberá reembolso. Muda também o horário do espetáculo. A previsão de início agora é 16 horas, 4 da tarde, 2 horas antes do plano inicial. Nas lutas principais, Charles do Bronx contra Kevin Lee, valendo posição privilegiada na disputa pelo Cinturão dos Leves, e o duelo entre os multicampeões de Jiu-Jitsu, Demi Amaya e Gilbert Durinho, ambos ranqueados na categoria até 77kg. Desses quatro, talvez o mais prejudicado seja o Charlinho, que teria 100% da torcida fazendo barulho a seu favor. No duelo entre os brasileiros, certamente haveria algum tipo de divisão. Feliz da vida, Kevin Lee apontou para o fato de quem tá em casa vai poder ver uma luta old school, né? Ouvindo o impacto dos socos, chutes e a gritaria dos corners. Agora, achei curioso constatar que na enquete aberta na aba Comunidade do YouTube, com mais de 10 mil votos, Demi Amaya e Charles do Bronx são muito favoritos. Um tem 76% dos palpites e o outro 67%, não é nem concorrido. Já nas bolsas de apostas mundo afora, os dois são zebra, né? Demi na proporção de quase 2 para 1 e Charles um pouquinho menos. Paga aí 120 dólares para cada 100 investidos em caso de vitória. Eu devo salientar que nos últimos 6 anos, Demi Amaya só perdeu para Tyron Woodley, Camaru Usma e Kobe Covito. Ou seja, a nata, o topo da cadeia alimentar nessa categoria. Demi ainda é bem maior do que o Durinho, né? Vende a categoria de cima, enquanto o Carioca vende a de baixo. E por mais que seja muito improvável, não vou dizer impossível, porque nada nesse esporte é, mas é muito improvável que um finalize o outro, o Demi Amaya tem um jogo de quedas mais desenvolvido, principalmente contra a grade. E usando a vantagem do tamanho, pode botar para baixo e neutralizar ou até empacar ali, né? Segurar contra a grade por 3 rounds. Por outro lado, o Demi Amaya completou 42 anos. É 9 anos mais velho que Durinho e já está naquela fronteira de que de uma luta para outra, a idade pode acabar refletindo nos atributos físicos, como reflexo, timing, tempo de reação, velocidade, gás, etc. O Durinho também pegou melhor a trocação na migração para o MMA. É muito mais contundente, gosta, né? Tem mais aptidão e caso eles se cancelem na luta agarrada, para mim é favorito para levar a melhor em pé. Já na luta principal, você tem o homem que mais finalizou na história do UFC contra um wrestler de altíssimo nível. Sim, Lee já foi finalizado por Tony Ferguson e Rafael dos Anjos, mas 1, esses dois caras já vestiram cinturões do Ultimate e 2, nos dois casos, Lee sucumbiu mais à exaustão do que necessariamente à técnica. Esse, aliás, é o grande ponto fraco do americano, a propensão à fadiga. É bem comum ver o nível de performance dele caindo drasticamente a partir do segundo do terceiro round. Acho sim que Charles pode finalizar, mas para isso, ele terá que ser paciente, estratégico e estar com o melhor gás da sua carreira. E se a dinâmica for o brasileiro tenta botar para baixo e o americano defende a queda, a Lee pode levar uma pequena vantagem em pé. Historicamente, o Charlinho tem problemas defensivos crônicos, absorve muito golpe pesado. Lee, principalmente depois que migrou para o Canadá e se internou na TriStar Gym com o Fira Zahabi, o homem por trás do sucesso do fenômeno, Jorge Sampierre, ficou muito mais técnico e estratégico. A gente viu exatamente do que ele, que tem apenas 27 anos, é capaz na última rodada contra o Gregor Gillespie, que caiu morto. Mas o brasileiro também evoluiu bastante na trocação nos últimos dois ou três anos. Ficou mais agressivo e passou a se movimentar melhor, especialmente a cabeça e os pés. A luta contra o striker David Taymor me impressionou bastante, afinal, um campeão europeu de Muay Thai levou o knockdown do Charlinho. Então, quando eles colidirem em pé se o Santista, que tem envergadura superior e é mais alto também, conseguir pelo menos equilibrar as ações, isso é péssima notícia para o Lee. Que ainda vale considerar que é um cara que tem problemas para bater os 70 quilos, geralmente fica bem drenado e ainda fez o voo dos Estados Unidos, longo, para o Brasil. Enfim, para mim as duas lutas são bem equilibradas e os quatro participantes têm chances relevantes. No meu modo de pensar, Kevin Lee e Gilbert Durinho são ligeiramente favoritos, mas esses ainda não são os meus palpites finais. Ainda quero dar uma pensada até o post no Instagram do Sexto Round, que vai ao ar sexta à noite, mas já adianto que na minha cabeça o vira-voto está mais para a luta principal. Como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre esses dois casamentos? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Lembrando que essa sexta-feira estarei ao vivo comentando o Belator 241 na ESPN Brasil a partir das 23 horas. 11 da noite, conto com a audiência de vocês e quem quiser interagir é só usar no Twitter a hashtag ESPN Knockout, Knockout escrito em inglês, K-N-O-C-K-O-U-T. Patrício Pitbull defende o cinturão dos penas contra o português Pedro Carvalho. Tem a outra eliminatória desse GP, Rony Marques versus Matt Mitrione, Paul Daly, o Nick Newell, entre outras lutas interessantes. Vale a pena ficar de olho. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Obrigado por assistir.